Queria também ter, Barone Love Park Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o chuminóis Pode falar amiga, pro povo que não assistiu o vídeo passado A Nay falou umas verdades no vídeo do Barone que ela acha sobre a Giovana Não gente, foi assim, eu fiquei muito brava Eu também achei muita falta de consideração da Gi O motivo, porque a Gi esperou virar as costas pra falar mal de mim Não só pras amigas que ela anda e sim pras meninas do barco também Porque quando ela chegou, eu tava no quarto do Barone fumando na Guilha Ela olhou pra minha cara, no fundo do coração dela Olhando no fundo dos meus olhos e falou assim Nay, eu não tenho nada contra você Aí que ela falou assim, vamos fazer o vídeo de tronar, de tronar todo mundo da casa Não sei o que, não sei o que, não sei o que Ela falou mal de você pra Kit Kat Isso Quando vocês ainda eram amigas Falou mesmo, eu falo na casa dela, foi o que ela falou pra mim Na época que vocês eram amigas Sim, já que ela se diz ser tão mulher assim Ela agora vai falar na cara da Nay, ela não é minha cara Se ela desmentir, porque foi o que ela falou pra mim E é isso Será que ela vai vir pro barco? Eu não tenho o que esconder Eu não tenho o que esconder Agora é diferente dela, né? Que ela pagou de ser minha amiga E no final foi a primeira a enfiar a faca nas minhas costas, né? Confia-se, é uma mulher Que te veja e te abraça Te rouba e te mata Você tá mandando mensagem pra ela agora? Sim, e aí eu tô mandando mensagem pra ela Porque eu sou mulher, eu vou mandar mensagem pra ela Perguntar tudo o que aconteceu E se ela achar bom, achou bom Se ela quiser responder, ela não responde Mano, vocês tinham que se trombar pessoalmente Assim, pra cada uma falar a sua parte Ô, Tênis, o que você tá dizendo? É que eu achei muita falsidade Porque ela espelhou eu virar minhas costas Pra meter a faca nas minhas costas, entendeu? Porque na minha frente Ela pagou de amiga Fez vídeo comigo Gravou tiktok Postou vídeo no canal Falou que queria fazer trulagem comigo Não sei o que Não sei o que E depois fez fazer o virar as costas E meteu o pau Não, eu não tô tirando a razão Tipo, realmente Tudo aqui da casa é família, entendeu? Tudo que você tem que falar Você tem que falar na cara Eu sou mulher Se você não gostar Que a gente quer te falar na cara dela A Camila me conhece A Camila me conhece A Camila me conhece Eu falo tudo o que aconteceu E outra Se você não gostar É só respeitar a pessoa Tipo, não ficar pagando de amiga Pra trampar só Se ela não gosta de mim Ela fica na tela, entendeu? Se eu não gosto dela Eu fico na tela Tenho nada contra ela, entendeu? Tudo que ela fez por mim Eu desejo paz e muita luz pra ela Só que assim Eu falei pra Nayara Porque a Nayara achando que Que ela sabe de boa Pra você Nayara, você toca A menina fala de você pelas costas Antes, quando ela sentou comigo Pra falar da Nayara Eu vou falar aqui Como eu não era amiga da Nayara Como eu não conhecia a Nayara Então, tipo assim Eu escutava tudo o que ela falava E concordava Nossa, essa menina é isso Porque você não conhecia Eu não conhecia, entendeu? Tá ligado? E no dia que eu mais precisei A não ser a Ash Bruca e a Camille Quem, quando eu tava tendo crise na cozinha Limpando a cozinha Querendo ir embora Por tudo que tava acontecendo no grupo Enquanto ela Quando mais precisou lá de mim E ela tava concordando com a Zinha no grupo A Nayara que teve comigo A Nayara que pegou meu celular Pediu pra eu ficar calma Pra eu não abrir o grupo Falando que ia resolver isso Que não era pra eu responder Foi a Nayara que tava do meu lado, entendeu? Então, é assim É das pessoas que a gente menos espera Que ajuda a gente Por isso que eu falei pra ela Eu falei pra ela Ó, a menina falou assim Quando você postou foto com ela Ela deu graças a Deus Porque ela conseguiu dinheiro E publicidade E seguidor E também lá em cima Quando a gente tava lá no Lá no quarto do Barão Eu gravei ela cantando a música Que ela fez no sigilo E exclui Que eu não quero que ninguém veja essa menina Eu cantando a música dessa menina não Mentira Foi, tio, eu excluí E ainda não Ela falou a primeira Eu não excluí A segunda Eu não excluí Ela ficou no meu ouvido Eu tive que excluir Entendi Aqui, tiquete Mas é que os outros Eu só queria paz, mano Cadê o cara? Eu só quero paz Não, mas Essa, ó Tá não tomando uma mentira aqui, ó Não tomando uma mentira Tá, mano O povo que me pega Tava suave mesmo Eu tava suave Um mês Um mês Amiga, você postou foto no seu feed com ela Sim, não foi Foi É uma foto que elas estão lá em cima Por esse dia De roupa igual De roupa igual E postou paz na Leste Não foi? Fala, amiga Mas o povo no... Eu odeio fazer Porque é tipo assim Eu postei foto com ela Pro povo ver que nós tá todo mundo em paz Igual quando eu briguei com a Mari Eu fiz as paz com a Mari Eu postei foto com a Mari no feed Postei com a Camille A gente nunca sempre briga Se você não foi triste Você me briga Eu não me abrigo agora Não, porque eu brigo É verdade Eu tinha uma briga Eu e a Camille Eu postei com a Mari Você postei com a Mari E aí eu postei com a Gi E a própria Gi Colocou paz No comentário A própria Gi Colocou paz Pelo visto Não tem paz na Leste Não tem paz Do lado do Pelo Eu tô em paz Se não tem paz Então é um forço Gente, ela chegar aqui Hoje eu falo na cara dela Que foi o que ela falou Que foi o que ela falou Agora eu quero É assim Que ela pode bater com ela Ela pode fazer comigo Ela pode fazer com você Ela pode fazer com a Camille Porque é isso, né, mano É isso que ela demonstrou Porque é uma pessoa Que eu menos esperava E se eu falo na cara dela Foi o que ela falou E agora ela deve estar Metendo o pau de mim Agora lá Metendo o pau de mim Não, era a cajapinha Agora é comigo Quem vai ser a próxima vítima Porque eu falo Não sou a pessoa dela Então por isso que ela precisa se tratar E você falou isso pra ela, né Eu assisti Eu tava em casa Quando você deixou Eu escrevi pra ela Eu falei na cara dela Eu falei no vídeo E falo na cara dela Ela precisa se tratar E é isso Gente Porque ela mostra Ela mostra uma mulher Matura 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 Ela fala tudo errado Quando ela tá nervosa Matura Que não sei o que Simplesmente eu falo a verdade aqui Meu público Entendeu? Eu vou falar a verdade aqui Pronto, entendeu? Porque muitas pessoas Ficam escondendo Um instantinho Com medo de falar Eu vou falar mesmo Me foda-se Tá mais que certa, amiga Você tá conquistando o público Porque você é assim É, mano Entendeu? Eu vou falar assim Acho que eu vou ficar me escondendo Mentindo, mano Eu falo na cara dela Se ela chegar aqui Porque foi o que ela falou E hoje eu tenho certeza Que ela falando de mim Gente Posso falar a minha Humilde opinião Sobre tudo isso? Pode Eu acho que A Giovana tinha que vir pra cá E tinha que ter um vídeo Com ela falando a parte dela Também Na frente de todos vocês Porque eu imagino assim Tipo, ela lá agora Tá acontecendo tudo isso daqui E ela não pode nem Falar a parte dela Entendeu? Eu sei porque já aconteceu isso comigo Já aconteceu isso comigo Eu não tô passando pano Porque eu acho que ela tá errada assim Ela foi errada De ter sido falsa A vítima desse vídeo aí é eu Que eles estão metendo Pela primeira vez A Nayara não é a dona do perreco Nossa Temos evoluções Eu nunca vi isso acontecendo Amiga, parabéns É, eu tô na primeira vez Eu sou a vítima Tô falando de mim com as costas Por que que você fala Que eu não sou amigo de ninguém? É isso mesmo Agora tem que esperar A Giovana vir pra cá E ter um vídeo Vocês três Frente a frente Falando Eu acho que ela é insegura Com a Nayara Ela tem medo Referente ao BHS Pode ser Uma coisa pode ligar Outra não Porque quando ela tava na casa Do BHS Ela até chorou Entendeu? Então Ela pode ser insegura Mas se não gosta Pra que forçar a simpatia? É só questão de respeitar Exato É só respeitar A gente trabalhar Numa casa Numa família Não, ninguém é obrigado Tem família que eu nem falo Que eu nem gosto Sangue não quer dizer nada Só que tipo assim, mano Pagar simpatia Não, pra ser muito sincero Pra ser muito sincero Tem muita gente aqui no bar Que não se gosta Tá bom? Mas só que se respeita Muita gente Eu vou dar um exemplo Eu mesma Eu não gostava da Japinha Pra quem não sabe Não gostava dela E ela sabe disso E hoje em dia Eu tô super próxima dela Eu amo ela Eu não tenho o que falar dela Tudo que eu tinha pra resolver Eu com ela já resolvi Só que eu não ficava próxima Você pode ver Você nunca viu eu grudada com ela Eu respeitava A gente trabalhava no mesmo ambiente Só que ela no canto dela Eu não ia ficar forçando Ó, ai nossa Eu te amo E tal Exato Mas você também não chegava Nas pessoas falando mal dela E não chegava Nas pessoas falando mal dela Exato Tudo que são de respeito Isso, respeito E é sobre isso, gente Não tem o porquê disso A gente vai conviver muito Ainda aqui dentro Entendeu? A vítima sou eu Ela vou ser a vítima Eu espero que a Giovana Venha pra cá E vocês todos se resolvam Nem que não seja pra voltar A ser amiga também Ninguém precisa forçar nada Só paz Tá um clima muito bom Mas agora com esses negócios Mas eu disse que quando ela achava Ela tinha que conversar Ela tinha que conversar Ela tinha que conversar Ela tinha que conversar na cara Ela disse assim pra mim Que pro fato de ser minha amiga Ela não tinha que acoetar Safadeza Mas quem disse que a Camille Não sendo minha amiga Ela acoetou Ela não acoetou Ela põe na minha cara Eu não Falando da Camille Eu não acoetei Eu não concordei com o que você fez Você errou Por ter colocado Palavras mal colocadas Mas nenhum momento Nenhum momento Nenhum momento A Camille lá As meninas me esculachando A Camille concordando lá Ela nem quis saber Se eu tava bem Parça Ela nem quis me chamar Sendo que toda vez Que ela tava mal Ela chamava ela Falava não Você vai ficar bem Que não sei o que Nem sequer Só simplesmente Concordou com as meninas E pronto Eu que chamei ela E ela veio me esculachar Eu sou a amiga dela Só que tipo assim Eu falei pra ela Eu não vou passar pano pra você Foi uma fala errada Entendeu? Foi uma fala errada Eu falei isso no grupo Eu falei isso no grupo Porém não precisava de tudo isso Era uma conversa simples Nem que seja por celular Não, porque eu achei ridículo A partir do momento Que começaram a discutir Aí eu fui lá e falei assim Gente, não precisa disso Pelo amor de Deus Porque a Camille Deu a opinião dela As outras meninas Deu a opinião delas E elas começaram a discutir Entre si Por causa de um assunto Foi dar a conversa A discutir com você Exato Gente, eu levo de exemplo A Camilla Camilla Te amo, amiga Desculpa A Camilla, gente De todas as meninas Pra mim Ela é a mais suave de todas aqui Porque ela já teve Muitas situações Pra surtar Pra ser falsa Ou pra qualquer outro tipo E eu nunca vi ela Fazer nada do tipo Então tipo Você é muito suave Eu queria ter a sua maturidade Eu queria ter a sua maturidade Gente, eu amo ser suave Você é muito suave, mano Exato Educação é tudo E eu ensinei ela Que não pode brigar Por nada Principalmente Cache menino Nada vale Nada Nada vale O rosto dela A fisonomia dela Então tudo que ela Semblante, né O semblante dela É o que vai aparecer Então sempre Sempre, sempre Ela tem que ser ela Em primeiro lugar E nunca deixar ninguém Diminuir ela Em nada Mais que certa Parabéns aí A todas Pela maturidade Vamos esperar a Giovanna Ver se ela vai vir aqui Pro barra Que eu acho que ela vem Porque ela não vai querer Ficar vendo todos esses vídeos Merece Foi o que eu falei Merece A gente não sabe Eu sou sua amiga Mas a gente não sabe Como que foi a história Como que foi Exato Quando eu mandei mensagem Pra ela Ela falou assim Ai, você é minha amiga Mas eu não vou acolhitar Ela começou a falar Do BGS Aí foi quando eu explodi Porque querendo não Era cajaca Depois é comigo Então tipo Eu entendi assim Não posso chegar perto Do menino E você acha que eu quero Pegar o menino Você precisa se estradar Pelo amor de Deus Sim Entendeu Então tipo Foi a parte que mais me machucou Ela duvidar isso de mim Entendeu Até então Depois que isso aconteceu Mano Tipo O BGS chega Eu converso com eles Só que você nem quer mais Só que mano Pra evitar Tá ligado Mas eu não esperava isso dela Mas tudo vai se resolver Alguma conversa Vai se resolver Vai se resolver Aqui não vai aparecer Todo mundo Ele só tá se matar E depois tá todo mundo junto Mas sem forçar nada Gente Mesmo que volte Não precisa voltar A ser igual antes Depois de toda essa briga O importante é vocês se aceitarem Sem forçar simpatia Sem forçar simpatia Vamos esperar os próximos capítulos Eu quero ver que ela esteja Ela tá lá Só no Tck, 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 tck